Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar para vocês um filme de suspense e terror só para quem tem estômago forte. Se você gosta de um terror mais tenso, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre o Albergue, filme que está bem escondido no catálogo da Netflix. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo! A dica de hoje é o Albergue, filme de terror e suspense lançado em 2005 que depois ganhou mais duas continuações, se tornando um fenômeno no mundo todo e até hoje é lembrado como um clássico do gênero. O bom é que ele está disponível na Netflix, então se você gosta de filmes mais tensos e com bastante violência e uma trama arrepiante, com certeza vai gostar desse aqui. E aqui na história nós acompanhamos Paxton e Josh, dois mochileiros universitários que decidem viajar pela Europa em busca de experiências que entorpeçam os sentidos e a memória. Está tudo indo de boa até que durante a viagem eles conhecem Ollie, um homem islandês que passa a acompanhá-los. Seduzidos pelos relatos do homem estranho, os jovens decidem ir a um albergue particular em uma cidade desconhecida, que é descrito como um verdadeiro nirvana. Lá eles conhecem duas belas mulheres que também se interessam por eles. Empolgados com as novas experiências e quando tudo parecia muito fácil e maravilhoso, rapidamente todos descobrem que nem tudo na cidade é a maravilha que achavam que era. E se veem envolvidos em situações cada vez mais sinistras e perigosas. O Albergue não é o tipo de filme que vai te deixar com medo, ele é mais um terror sangrento com cenas pesadas. Então não é pra todo mundo, se você tem um estômago mais fraco, talvez seja melhor nem assistir. Mas se você é de boa com isso e tá procurando um filme interessante pra ver hoje e não quer perder um tempão procurando por algo, pode ir nesse aqui que vale a pena. E aí, você já assistiu O Albergue? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que tá aparecendo na tela é o meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeo assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau!